Oi, Líria. Hoje aqui com a gente. Oi, Valquíria Miró, foi um prazer estar aqui contigo. É um prazer em estar aqui na Lese, TV Lese. Olha, um beijo no coração. Quem tá assistindo, eu agradeço de coração até hoje esse abraço, Sergipano, esse calor, esse carinho. Quero agradecer o Caribeque, meu músico. Estamos sempre nos palcos esperando por vocês, pra gente dançar e se divertir muito. Bonito, e no próximo show eu estarei lá também, tá bom? Dançando com eles. Parado de convidado. Vamos de boa isso, então? Vamos lá. Tchau, tchau. Até o próximo programa. Há quanto tempo não vejo você Só ficaram as lembranças Quando você foi, levou de mim A vontade de amar Deixando-me assim Tudo bem Se você não me quis Esse amor não passou Mas, machucou Pagoou Pagoou Morreu E agora sou eu Quem não volta atrás Obrigado, Tchau, Tchau Obrigado, Tchau Quem não te quer Sou eu Obrigado, Tchau Obrigado, Tchau Obrigado, Tchau meu amor. Um beijo no coração.